Hora de uma das lojas mais lindas aqui de Porto Alegre e uma das lojas mais criativas. Aqui a gente encontra coisas bárbaras para casa, que deixam uma casa assim, ó, linda de morrer. Nós estamos falando da Lobity, é claro, que fica na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. E hoje nós vamos falar daquele objeto bacana para você colocar naquele nicho que você tem em casa ou na estante. Às vezes a gente não encontra o objeto ideal, não é? E eu vou mostrar para vocês algumas opções que nós temos aqui na Lobity. A Lobity tem muitas opções, ó, para objetos, para colocar em estantes como castiçais, essas esculturas, os livros falsos que são, não são livros, na verdade, são caixas. Olha aqui, ó, gente. Olhem quanto peça legal. E são peças realmente que são assim, ó, muito, muito criativas e muito interessantes. Vamos passar para cá, ó. Olhem que lindo esse conjunto aqui, né? As velas. Esses conjuntos de malas aqui, isso aqui é muito bacana porque a gente pode guardar algumas coisas e eles servem também para preencher aquele espaço vazio, seja em cima de um armário, seja num canto de uma estante. Vamos para cá, ó. Mas aproveitem enquanto eu estou caminhando para ver tudo o que tem por aqui, porque tem muita coisa legal. Olhem que lindo esse globo. O relógio, as esculturas são bárbaras. Não, gente, para quem gosta de cachorro, olhem o que é esse cachorro. E esse elefante aqui, olhem que amor. É muita coisa. É muita coisa, a gente chega a ficar tonta aqui, de tanta coisa linda. Eu adorei também, ó, esses dois elefantes estilizados aqui. Olha a ampulheta. E as gurias têm um bom gosto. Enorme, para montar tudo isso. Olhem essa peça também que interessante. Às vezes até a gente quer dar um presente para algum e não sabe o que vai dar. Isso aqui também é uma peça muito, muito interessante. Olhem isso aqui, ó. Olhem que amor. Lindos, não é? Essas asas aqui também são maravilhosas. Olha essa baleia aqui para casa de praia. Que coisa mais linda. Mais esculturas. Enfim, aqui tem um mundo de coisas, de peças diferentes, que vão deixar a sua casa única, cada vez mais linda, cada vez mais aconchegante. Afinal, a casa da gente é aquele espaço que nos abraça no final do dia. Então, ele tem que estar lindo e a nossa cara. Vale a pena você dar uma chegadinha aqui na Lovit, que é essa loja incrível aqui de Porto Alegre. E que além da loja, tem um espaço bárbaro para você fazer o seu evento. Então, vamos lá.